Feliz Dias da Mulher, é um dia muito especial para nós mulheres. Lobaringala, moacinho, os alobas que toco! Bafama, fiquem, lelos moconabisso, bambambalata, má puta. Como é que te sentes saber que hoje é o vosso dia? Homens não lhes deram um dia internacional, mas as mulheres lhes deram esse dia, então é muito especial para todas as mulheres. Vamos tentar falar com o pessoal para a gente entrarmos. Você daqui a que horas? Daqui até sua manhã. Vamos amanhecer aqui. Eu estou aqui vendo e buscar. Para promover a cultura, mano. Para promover a cultura. É para promover a cultura, brata. Isso é turismo, mano. Isso é bonito. Mulher de traje africana, é bonito. Tem que ver documento para entrar. A mulher africana dançar. O ambiente está assim. Vocês têm dia, têm mês, têm tudo. Por quê? Porque Deus sabe, nós estamos acima da cobra. Um dos bairros mais agitados da província de Luanda. Nós estamos no Palanca, estou aqui a transpirar, porque hoje a noite, já estou tenso, não é? Hoje a noite será miúda, hoje a noite será pequena. Hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher. No entanto, aqui no Palanca, o pessoal festeja o dia 8 de março de uma forma diferente. As mulheres africanas, as mulheres angolanas e também algumas congolesas que residem aqui no Palanca, todo mundo se vestem de traje africano. Pela primeira vez, vamos fazer uma reportagem aqui no Palanca, mostrando como é que o pessoal festeja, como é que o pessoal se comporta no dia 8 de março, que é o dia da mulher. Vamos falar com algumas mulheres, com algumas pessoas. Esperamos então trazer um grande documentário. Vocês sabem que o Vlogs do Primata promete. Daqui onde eu estou, já consigo ouvir música alta. Este espaço que vocês estão aí a ver, é um espaço muito conhecido aqui no Palanca, é muito frequentado por milhares de pessoas aqui no Palanca. No entanto, estão a realizar um grande evento. Vocês podem ver através das imagens do drone, que o local está estupendo, está lotado, está cheio. Todas as mulheres estão vestidas de traje africano. É muito lindo, é maravilhoso. Família, a reportagem de hoje promete. Eu peço a vocês já, de antemão, aqui no princípio do vídeo, deixe o seu like, porque ajuda muito no engajamento no canal, no engajamento do nosso trabalho. Família, por favor, deixem o vosso like. E se você é novo, este é o canal Vlogs do Primata, um canal que mostra Angola e muitos países também da África. Por isso, subscreva, para que você possa conhecer novos lugares. Vive na Europa, América ou Ásia, está a pensar em visitar Angola, procurando um local tranquilo e com conforto. Durante uma semana, um mês ou o tempo que desejar, oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados, com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade. Os nossos preços são altamente acessíveis e, se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terão desconto considerável. Localização, Condomínio Jardim do Éden, Lote 8, Rua do Rio Kwanza, junto ao Parquinho. Contatos, mais 244-929-91-2100. WhatsApp disponível. E-mail, dccangeral, arroba de e-mail.com. Ligue agora. Lá do outro lado, podem ver o pessoal. Deem um close. Vejam lá como é que está aí o pessoal. Estão a gravar vídeos, estão a fazer vídeos. O cenário, hoje está um cenário lindo, um cenário bonito, um cenário maravilhoso. O Palanca é uma zona muito agitada, mas hoje o Palanca, digamos assim, ganhou cinco vezes mais ou sete vezes mais a energia que já tem. O Palanca é um lugar muito agitado, é um lugar fixe de se conviver. Mamano, como é que é? Tudo tranquilo? Hoje, dia 8 de março, como é que você encara isso? Epá, está correndo tudo bem, está tudo bem mesmo. Estão a curtir. Estão a curtir dia 8 de março? Feliz março, mulher. Ok, aqui estás com a tua namorada, esposa. Olha, minha esposa. Tua esposa. Como é que estás? Estou bem, na graça. Feliz dia da mulher, é um dia muito especial para nós mulheres. É um dia muito especial. Feliz março, mulher. Exato, obrigada. E feliz dia das mulheres. É isso. Boa continuação, minha família. Estamos juntos, já? Forte abraço. Está um cenário lindo, está uma coisa bonita, a pessoa está aqui a conviver. Vamos aqui tentar falar com mais mulheres. É claro que há pessoas que fogem em câmeras, não gostam muito de estar na frente da câmera. No entanto, vamos ver se conseguimos convencer alguma coisa de falar aqui para nossas câmeras. Feliz março, mulher. Feliz dia da mulher. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Muito bom, está muito lindo o cenário Como é que te sentes hoje, sendo o vosso dia? Não é possível Não é possível, não é Lobaringala Lobaringala? É Márcio, os alobas que tocam É uma fama africana, é uma fama africana, é uma fama africana É uma fama africana, é uma fama africana É? É para não entender, mas... Hoje é nosso dia Hoje é nosso dia, estamos alegres Estamos mesmo alegres mesmo Nossos mamãs, vestimos o pano Gostamos hoje, dia de hoje, tá com o abuê Deus vos abençoe muito Deus é convosco Vocês são as mulheres que saíram da nossa costela e também são nossas mães Então um forte abraço para vocês O cenário está assim É um cenário muito lotado, uma coisa bonita Vamos aqui falar com a nossa amiga Feliz dia das mulheres Obrigada papai Feliz março mulher Obrigada papai Como é que te sentes sendo hoje o vosso dia? Hoje é nosso dia, estou muito alegre Como é que te chamam? Muito feliz Eu sou Sara São? Sara 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 Qual é a tua mensagem para as mulheres? Ah papai A mulher africana é muito alegre Como é que te chamam? Como é que te chamam? O nome é Brandina Qual é a tua mensagem para as mulheres? Ah A mulher é Hoje é feliz Muito, 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 muito linda Muito linda Feliz dia das mulheres Obrigado Obrigado igualmente para ti Sabendo que és um homem Mas é paz Obrigado Muito obrigado Como é que te sentes saber que hoje é o vosso dia e o vosso mês também? É papai Eu me sinto tão feliz Muito, muito É de agradecer a Deus Por nos conceder este dia É verdade Realmente me sinto feliz Ser mulher E realmente Vocês podem ver que o cenário é um cenário bonito Estão todas elas lindas Aqui o Palanca está agitado É claro que este evento Que está aqui a decorrer Vai amanhecer Porque é assim que tem acontecido Dia 8 de março Palanca não dorme Aliás, Palanca é conhecido Como um bairro que não dorme O Palanca dorme durante o dia A noite é agitado A noite acorda Para fazer seus negócios Ou movimentação E hoje não é diferente Visto que é dia 8 de março O mês de março é o mês da mulher E hoje é dia 8 de março É o dia delas É o dia das mulheres E as mulheres Para comemorar o dia delas Estão assim Bem vestidas E de trás africano Vestes muito lindas Maravilhosas A mulher africana é linda Feliz dia das mulheres Muito obrigado Muito obrigado E como é que te sentes Sabendo que hoje é o vosso dia Não se sente muito feliz Porque hoje é nosso dia Estou sentindo Estou muito feliz Qual é a tua mensagem Para as mulheres Não Mulher sempre tem que ser feliz Pode ser Muitos problemas Mas mulher Uma mulher Tem que ser muito forte Hoje é nosso dia É mesmo isso Para mim tem que ser É mesmo isso Deus te abençoe Boa continuação Um cunha aqui Um cunha aqui Estamos juntos Estamos juntos Como é que te sentes Saber que hoje é o vosso dia Me sinto muito feliz Porque esse é um dia Muito especial para mim Nós vamos entrar agora Tacuiar 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 Vamos tentar entrar É claro que aqui tem segurança Mas tem pessoas que não conhecem Mano Como está Vamos tentar falar com a pessoa Para nós entrarmos Queremos entrar Vai promover a cultura Mano Vai promover a cultura A promover a cultura Trabalhamos com o turismo Trabalhamos com o turismo Somos só responsáveis Para falar conosco Responsáveis Outro colega Que nos conhece Não está Não pode trabalhar Esse ambiente Você vai começar É cultura Mano Cultura Tentamos entrar Tentamos entrar Sem sucesso Tentamos entrar Sem sucesso Mano Queremos entrar Mano Isso é bonito Mulher de traje africana É bonito Tem que ver documento Tem que ver documento Para entrar Aê Temos documento Documento Que tipo de documento Somos um canal Do youtube Mano De viagem Documentário Você vai ganhar Vindo no computador Não ganha No redes sociais Nós vamos ganhar Mába Não ganha A divulgação Do teu espaço Todo tempo Fica cheio De segunda a segunda Eu sei que fica cheio Mas isso é cultural O mundo precisa saber Que existe um evento Assim Mano Agora O problema é o bolso Quero falar com o bolso Então Chama o bolso Está ocupado Aê Epa Não tem maca Bom trabalho Bom trabalho Não permitiram Que a gente entrasse Sabes como é que A cena funciona Existem Algumas burocracias Vamos ficar lá Do outro lado Cameraman Cinegrafista Vem comigo Mas pode-se ver Que Algumas pessoas Não conseguiram entrar Mas o ambiente Aqui fora Continua Feliz Vida da mulher Muito obrigada Meu pai Estamos felizes Papai Estamos a beber Estamos a beber Que esse dia Se repite mais Mais Nosso dia Que Deus nos abençoa Muito Beijo Ela vai dançar um pouco Vamos lá Vou dançar Até vontade Hoje é o dia Da mulher Então Elas dançam Estão felizes Estão alegres Estão a comemorar O dia Delas O dia É delas Ninguém pode estragar O espaço Está até um cheio Que Algumas pessoas Que não entraram Não deixaram De conviver Algumas pessoas Que não entraram Estão aqui Na frente Do estabelecimento Que chama-se Barcelona Não é E estão aqui A criar seu ambiente Há quem está a beber Está a comer cabrité Comer alguma carne E é assim que funciona O ambiente Aqui No Palanca Nós estamos a gostar Do cenário É muita agitação É um clima Diferente Nunca tinha visto Uma festa como esta Desta dimensão É uma coisa bonita Uma coisa maravilhosa Vocês podem observar Que todas as mulheres Literalmente Todas as mulheres Estão De trajes Africanos É bonito ver A mulher africana De trajes Africano É algo Incrível É algo incrível No entanto O que nós desejamos A todas as mulheres É que Continuem a ser O que vocês são Mulheres guerreiras Batalhadoras Continuem a ser Essas mulheres Que Lutam Em prol De seus objetivos Mulheres que São educadoras São mães São professoras Demens Também são pais Ao mesmo tempo Porque Elas é que sustentam Os filhos É que pagam A escola dos filhos É que pagam A formação dos filhos Então A mulher africana É Guerreira E para toda Mulher do mundo Nós deixamos A nossa mensagem Positiva A vocês A mulher africana Dançar O ambiente Está sim Feliz dia da mulher Obrigada Igualmente Como é que te sentes Sabendo que hoje é o vosso dia? É pá Me sinto tão feliz 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 Fale a tua mensagem Para outras mulheres É pá Minha mensagem Para outras mulheres É que Passam a vir no palanca Porque eu até acho Que o dia da mulher É uma senhora Que mora aqui no palanca Feliz dia da mulher Feliz dia da mulher Obrigada Boa noite Como é que te sentes Saber que hoje é o vosso dia? Esse dia Não sei Tudo fofo Também é bem bonito Não tem Que eu vou acreditar Só Deus Graças a Deus Estamos aqui O mês todo É dedicado às mulheres Mês de março É um mês dedicado às mulheres Não sei Em outras partes do mundo Mas Aqui em Angola O mês de março É dedicado à mulher É o mês da mulher E hoje é dia 8 de março O dia da mulher Feliz dia das mulheres Muito obrigada Qual é a tua mensagem Para outras mulheres? Que hoje é um dia internacional Espero que todos Sejam felizes Como eu também Onde é que mora? Eu moro no Quimbango Mas vim comemorar Aqui com a minha família Vai sair daqui a que horas? Daqui até sua manhã Vamos amanhecer aqui Vem me buscar Vamos amanhecer aqui Vamos amanhecer aqui Que isso? Eu também amanheço aqui hoje Estamos contigo Como te chamam? Rita Feliz dia das mulheres Sim Um tempo Obrigada Pai Qual é a tua mensagem Para outras mulheres? Está na alegria Na dia da mulher O dia 8 O dia 8 Sentiste? Sentiste? Cameraman Pega tudo Pega tudo O dia 8 de março É um dia muito importante Para as mulheres angolanas Principalmente Aqui no Palanca É um dia muito importante As pessoas que vieram Para este evento hoje Só sairão daqui Amanhã Muitos vão amanhecer E é maravilhoso Saber que É esta adesão Esta grande Movimentação Esta euforia Porque Isso mostra realmente Que a mulher africana É uma mulher energética Que energia Feliz dia das mulheres Obrigada Obrigada Qual é a tua mensagem Para outras mulheres? Não entendi Qual é a tua mensagem Para outras mulheres? A minha mensagem Foi citar a todas as mulheres Angolanas Todas as mulheres Africanas Feliz Março mulher Desejo felicidade Muito amor e paz O ambiente O ambiente aqui No Palanca Continua quente Vocês podem observar Como é que o ambiente está Enquanto os carros vão passando A via está praticamente congestionada Está praticamente bloqueada Tem engarrafamento Devido Aí a enchente No Barcelona O espaço Está super lotado Está estupendo É um cenário Jamais visto Em Angola Em Luanda Principalmente Nenhum canal televisivo Nenhum canal do Youtube Já trouxe Um documentário assim E nós existimos Para isto Por isso Cá estamos Para mostrar Esta grande imagem Esta grande diversidade Que acontece Aqui no Palanca Esta grande agitação Que acontece Aqui no Palanca Nos encontramos Com mais uma mulher africana Que está com um traje africano Um vestido muito lindo Por sinal Quanto custou Este vestido? Felizmente Não custou nada Porque eu que fiz Foi meu trabalho Tu fazes vestido? Sim, sim Faço Estilista Trabalha com isto Há quanto tempo? Já há muito tempo Praticamente Já há Dez Dez anos Feliz Dia das Mulheres Obrigada O que este dia representa Ou significa para ti? Olha Este dia representa Muita coisa boa E significa muito Para todas as mulheres Principalmente Para a mulher africana Significa muito mesmo Homens não lhes deram Um dia internacional Mas as mulheres lhes deram Este dia Então é muito especial Para todas as mulheres E sendo você mulher E sendo hoje O dia 8 de março Que é o dia da mulher E o mês de março Que é o mês da mulher Mas isso é injusto Como é que as mulheres Tem um dia E tem um mês todo Não Isso é injusto Nós os homens Temos que protestar Fala a tua mensagem Para outras mulheres A minha mensagem Para outras mulheres Tem que se focar muito Nos seus trabalhos O que eles querem fazer E sempre Focar sempre no objetivo Tem sempre força A fé não pode faltar Deus sempre em primeiro lugar E tudo vai dar certo És uma mulher de fé Sou Muito Estou aqui A se divertir Mas Não pode esquecer Louvar sempre Deus A que horas É que vai sair daqui Praticamente Lá para ir 21 horas Vai sair daqui 21 horas Sim Isso é muito bom Mas há quem está aqui Nesse espaço E vai amanhecer Isso amanhece Até no dia seguinte Também tem continuação Tem continuação Sim Tem continuação também Para dia seguinte Aí é Sim No Palanca é assim mesmo Aqui no Palanca é mesmo assim As pessoas não sabem E nós E nós prometemos a vocês Que acompanham o Vlogs do Primata Que vamos passar noite aqui E vamos amanhecer aqui no Palanca Porque este canal é diferente Vlogs do Primata Mais do que um canal É um modo de vida Feliz dia das mulheres Obrigado papá A minha mensagem Que é nosso dia Nosso dia Que festejamos Dançamos É mesmo só isso que eu queria Onde é que te divertiste? Me diverti no Mária Mária No meu bairro Palanca É um bairro com gosto muito A que horas começou a diversão E vai para casa já por quê? Não, não vou para casa Eu comecei lá E vim terminar aqui no Barcelona E a que horas é que vão sair daqui? A que horas? Até lá para as 22 Por aí Responda-me só essa questão por favor Ok Por que que vocês mulheres Tenham um dia e um mês E nós nada? Porque somos mulher Mulher tem força Ok E qual a mensagem para outras mulheres? A minha mensagem para outras mulheres Que aproveitem É nosso dia Quer dizer Esse dia é um dia especial Aproveitem mesmo Ok Muito bom Bagola Gostei muito do vosso Da vossa indumentária Do vosso traje A mulher africana É muito linda Vocês estão de parabéns Ok Obrigado Ok Tchau Como te chamam? Belbiche Bafana Vês de onde? Eu sou da Palanca Ah, mora mesmo cá no Palanca? Mora mesmo aqui E qual a tua mensagem Para outras mulheres? Para mim A mensagem que eu vou dar Para a outra mulher É nosso dia Ele é alegre Estou feliz No dia 8 de março Dia das mulher africana Essa é a minha casa Ela faz muito feliz Ela está super feliz Qual a mensagem dela Para outras mulheres? O que é que eu vou dar O que é que eu vou dar Bafana O que é que eu vou dar 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 Os que eu vou dar Soumiss A minha filha Ela disse assim, a mensagem dela que está, quero falar para todas as mulheres, que todas as mulheres têm que ser humildes, submissas aos seus homens, têm que cuidar muito bem dos homens, porque nós somos mães, somos irmãs, somos fortes. Para outras mulheres, que tenham marido em casa, que cuidam dos maridos, porque nós mulheres somos exemplos. Devemos cuidar mesmo dos nossos maridos dentro de casa, não há discussão. Hoje é nosso mês e cuidam dos nossos maridos. Muito obrigado, mãe. E sendo hoje o vosso dia, mesmo assim, a mãe está vendendo? Sim. Está vendendo o quê? Estou a vender sardos, estou a vender bebidas, cigarros, tabaco, sardos, eletrônicos, tudo estou a vender. Exatamente. Mesmo sendo o dia 8 de março o dia internacional da mulher, e sendo também o mês da mulher, ela não deixa de batalhar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido. Vê que ela está aqui a vender o seu pequeno negócio, porque ela de fato é uma mulher guerreira. É isso que é a mulher africana. A mulher africana é guerreira, é batalhadora. Mãe, está de parabéns e boa continuação, já? Obrigado, papai. Como te chamam? Ah, Agostinho Lupini. Agostinho Lupini. Já. Ah, muito bonito, mamã. Nome muito lindo. Mamã, venda aqui há quanto tempo? Esse. Boneca. A mãe vende bonecas aqui? Esse. Esse dia 8 de março, dia da mulher, o que a mãe analisa? O que a mãe tem a dizer sobre o seu dia? Vou falar a lingala. Na lina loba, essa jornada é bem, e a mamã, a mãe analisa, e a nenenta jáный. O que a mãe tem? E muda o seu dia? Em toma quanto tempo a mãe, Mamã ser a uma mãe. Isso é uma mãe analisada, Ela disse que o dia 8 de março é um dia muito especial para todas as mulheres. O dia 8 de março é um dia muito especial para as mulheres, não é dia para poder trazer crianças, para levarem crianças no bar. Tem dia mesmo que os pais têm que cozinhar para as mamães comerem, jantar, pode ser na igreja. O homem não vai pregar, só as mulheres que vão pregar durante todo o mês de março. Feliz dia da mulher. Obrigado. Obrigado, moça. Vem, 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 minha mana. Tá bom, entendo, entendo, entendo. Ela assustou. Tá bom, desculpa. Feliz dia da mulher. Muito obrigado, moço. Feliz o mês da mulher. Muito obrigado, moço. Vocês têm dia, têm mês, têm tudo por quê? Porque Deus sabe, nós somos acima da cobra. Sério, 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 jura. E assim, qual a tua mensagem para outras mulheres? Olá, feliz dia das mulheres, para todas as mulheres angolanas, toda mulher africana. Muito feliz nosso dia. Hoje, nós temos um dia. O homem, dia é sexta-feira, todo dia é sexta, sexta, mas nós temos um dia. E hoje, assim, vamos curtir aonde? É, mormão, até ninguém sabe, nós somos sorteirados, não sei se vai ser aonde. Mas assim, vamos para onde, neste caso? Não, nós vamos para o Quimbango, porque aqui está muito aglomerado, não tem muito espaço cá no Palanca, e para nós vamos para o Quimbango. Vamos para o Quimbango? Vamos para outro local, aqui está muito cheio. Aqui está muito aglomerado, não tem como. Temos que ir para o Quimbango, porque aqui não tem espaço. Aqui está muito agitado. Ai, mormão, do jeito que você está a ver, aqui está muito aglomerado, não tem mesmo como. Tá bom, então, boa continuação, já? Obrigada, igualmente. Bom convite, boa festa, e divirtam-se o máximo, ok? Obrigada. Tchau. Bom trabalho. Ok, beijo, beijo. Obrigada, Dani. Quero levar o mic, bro. Olá, eu sou a Elsa. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres. Obrigada. Nós estamos agora com Mauro Dixi, o nosso guia, o guia oficial do canal Vlogs do Primata, aqui no Palanca. Vocês sabem que Vlogs do Primata é mais do que um canal, é o modo de vida. Feliz dia das mulheres. Nada. 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 Não reagem. Não reagem. Mauro Dixi. Ok. Tchunga de Ferran. Presente. Olha, estamos no Palanca. O Mauro Dixi é que vai nos levar em todos os pontos aqui do Palanca. Os pontos que batem. Começamos aqui no Barcelona, não é? Barcelona. Mano, Barcelona está super lotado. É sempre assim? Todo mês de março ou todo dia 8 de março? Não é assim que fica lotado? Todo o Palanca é assim. Todo o Palanca é assim. A partir das primeiras horas do dia 8, já fica tudo corrido. É pessoas correndo para fazer as compras, para deixar tudo feito em casa. É pessoas correndo para ocupar espaço nos bares. Eu não sei como é que eles aguentam, mas tem pessoas que já estão no bar aqui, principalmente no Barcelona, desde manhã. Desde manhã. Desde manhã. Família, foca, foca, foca aqui. Cinegrafista, foca aqui. Olha, só para dizer que esta reportagem de hoje está acontecendo, porque o Mauro Dixi que me fez o convite, diz, olha, conta, apareçam só dia 8 de março, você verão algo diferente. Mano, eu estava a desacreditar, sinceramente. Eu até vim, até vim, vim cá. Mas eu estava dizendo, mas será que o ambiente, vai ser aquele ambiente impactante, diferente? Mano, quando cheguei aí, eu comecei a reatoa, Mauro. Vi todo mundo de traje africano, musical está a tocar, o pessoal todo alegre, eu fiquei impactado. Poxa, o Palanca é assim. É, esse é o Palanca. Todo dia 8 de março é assim, esse é o clima. É o ambiente. É o clima, é o clima. E o clima não se faz só nas ruas do Palanca. Lá mesmo nas redes sociais, antes de eu estar aqui convosco, estivemos aí a acompanhar, aí os próprios aí das pessoas. É muita gente no exterior a mandar mensagem, disse, bro, você está lá no Palanca, eu queria estar lá hoje. Hoje, é impossível estarem aqui porque estão fora. Mas também, tenho acompanhado muito o canal, a partir das reportagens feitas aqui no Palanca. E aproveitar já a oportunidade para deixar um ralabeca a todo mundo que acompanha o canal, a partir do exterior. Especial aqueles palanqueanos que estão lá na África do Sul. Búch Rodas, estou contigo, Mourada. Este é o canal, Bota Primata. Estou contigo, mano. Estou contigo. Bota Subiu do Vê. Estou contigo, mano. Continua, mano. Estou contigo, mano. Estou contigo, já. Mauro Dixi, quais são os pontos que vamos visitar hoje? Já demos aqui o primeiro passo para o Barcelona, que está super lotado. Vamos fazer uma caminhada que a gente já fez no último vídeo. Vamos andar por essas mesmas zonas que já citamos nos vídeos. São os pontos principais aqui. E ao caminhar, mesmo, a gente já vai começar a constatar, mesmo, gente, o Palanca está movimentado. Acreditamos que não saí agora daqui do Palanca para ir para uma outra zona. Não vamos encontrar o clima que se visse dentro do Palanca. Então, vamos dar uma volta. Eu vos convidei, porque eu acredito naquilo que é o Palanca. Aqui temos uma cultura muito forte. Essa cultura não morre. O país está vivendo situações difíceis em que as pessoas estão sem dinheiro, mas aqui o ambiente não morre. A gente faz tudo pela nossa cultura. A gente montou uma cultura dentro de um país e não deixamos morrer. Por mais que a situação aperte, por mais que as coisas estejam difíceis, dentro da nossa zona aqui a cultura não morre. Dia 8 se comemora forte e firme até de manhã. Mano, culturalmente, culturalmente, eu não sei se existe um bairro em Angola que pode comparar-se com Palanca. Não, não existe. Mano, eu... Fica aqui, fica aqui. Eu estou arrepiado, eu estou arrepiado. Palanca, a nível de cultura, é um bairro muito forte. Por isso, nós vamos emergir dentro do Palanca para poder extrair o máximo, extrair aquilo que o Palanca tem de bom. Então, estamos aqui com a nossa mana, que vai falar um pouco. Boa noite. Boa noite, sim. Como se chama? Sou a Rosa da Costa. Rosa da Costa. Feliz dia da mulher. Obrigada. E também feliz março, mulher. Muito obrigada. Como mulher, qual é a tua mensagem para outras mulheres? A mensagem é que a mulher tem que... A mulher é uma bênção. A mulher é que gere, é que dá fruto. A mulher, na mulher nasce pastores, nasce apóstolos, na mulher nasce presidentes. Então, para a mulher, toda mulher que seja uma mulher abençoada, cheia de maravilhas. Isso é o que eu tenho para dizer. Dizeste tudo. A mulher nasce presidente, apóstolo e uma mulher nasceu este apresentador, que por sinal é o dono do maior canal de vlogs em Angola. Viva a mulher! Obrigado. Tchau. Cuidado, 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 mano. Cuidado, cuidado, já. Levanta, mano, levanta. Partiu o visor? Cuidado, mano, cuidado. Tranquilidade, mano. Está correndo, mano. Calma, mano, calma. Estão agitadas. Estão agitadas. Vamos avançar, Mauro Dixi. Vamos avançar, bro. Vamos avançar. Vamos embora. Então, é possível ver o que o pessoal lá que está. Todo mundo sentado a conviverem. Estão sentados a conviverem. Vamos embora. Nós podemos observar que o Palanca é assim. todos aproveitam, não é? Esta enchente, esta desanjo, esta movimentação, esta agitação aqui do Palanca para poderem também movimentar as suas economias, movimentar os seus negócios. Palanca é um bairro extremamente comercial. É tipo Martins do Kifangondo, né? Sim, sim, sim. Aqui, a maior parte da população é comerciante, né? É comerciante. E aproveitam-se em qualquer momento. Até o Bitor Cortinete para fazer dinheiro aqui. Para fazer dinheiro, sim. Até o Bitor Cortinete para fazer dinheiro. Então, num dia como esse, acreditamos nós que há muita gente a circular. Pessoas que saíram, como já disse aí, pessoas que saíram de manhã de casa e não puderam fazer as suas refeições em casa. E temos aqui as senhoras a comercializar alimentos na rua. Exatamente. Então, nós podemos observar aqui que em toda a rua, em todo lado que nós passamos, encontramos sempre alguém a comercializar alguma coisa. No entanto, aqui podemos observar que tem pessoas aí a fazerem compras. Estão a comprar o quê? Estão a comprar pichos. Kikwanga. E também tem uma boquê. Tem uma boquê também. Assim, o Palanca. O Palanca é muito agitado. E lá vamos nós. Mostrar a cultura no Palanca. Dia 8 de março, o Palanca está assim. Boas vendas, minha mãe. Boas vendas. Aqui temos o quê? Tem sisp, papá. Aqui é sisp, né? Aqui é peixe. Esse é peixe. Aí temos peixe. Aí tem carne. A chikwanga. É peixe. Aqui tem feijão. Tem feijão. Feijão aí. Aqui tem um peixe grelhado. Peixe grelhado. Aqui tem o franguité, né? É o franguité. É o franguité aí. É o franguité. Aqui é a chikwanga. A chikwanga. É a chikwanga. Aqui temos a chikwanga. É. A nossa chikwanga. Isso é o quê, mãe? Isso aqui? É peixe seco. Macaiabo. Macaiabo. É. Temos o macaiabo. E aqui temos o quê? Aqui tem o fígado. É o fígado. Fígado, ok. Muito bom. Aqui é peixe grelhado. Feixe grelhado. Aqui é cispi. Aqui é cispi. É macoço de ginungo. Macoço de ginungo cispi. Cispi. É. Aqui tem cispi. Ok. Muito bom, mamã. Boas vendas já? Muito obrigado. Deus vos abençoe muito. Deus vos abençoe também você, papá. Muito obrigado. É vosso dia? É. Aqui vocês podem observar que é a chikwanga. Uma carinha de chikwanga. Aqui vende chikwanga. Mãe, vende chikwanga aqui há quanto tempo? Há muito tempo. Há muitos anos que vende aqui chikwanga? É. Ok, mamã. Feliz dia da mulher, já? Muito obrigado. Muito bom. Mamã, feliz dia da mulher. Bom trabalho, boa continuação. É, mamã? Deus vos abençoe muito. É. Vem, motoqueira bombara. O piloto. Grande piloto. Poxa. Aqui é duro. Piloto, bom piloto. Mas calma. Vem, vamos pela motoqueira. Vem, vai naquê, vai. Então vocês podem ver que o palanque é assim. Palanca diariamente é movimentado. E hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o Palanca, está extremamente estupendo. Está extremamente agitado. Hoje, dia 8 de março. Eu nunca tinha visto uma agitação do gênero. É a primeira vez que eu entro num bairro tão agitado, com este cenário tão agitado, como estamos a presenciar hoje aqui no Palanca. Palanca é, de fato, um dos bairros mais agitados da província de Luanda. Não há comparação. Não há comparação. Vocês podem observar que não há comparação. É música de tudo quanto é lado. É música de tudo quanto é lado. Música alta. Este é o ambiente do Palanca. Este é o ambiente do Palanca. Palanca é assim. O ambiente é este. O ambiente... Aqui no Congo é a palavra que é RDC. Aqui no Congo democrático. Porque Angolã não tem voz. Aqui não tem voz. Eu, Congolês. Aqui é onde? Aqui na RDC. Aqui na RDC. Não tem regra, não tem regra, não tem regra. Não tem regra, não tem nada. A festa deles, vão me dar a música deles e você tem que obedecer. Você, como angolana, tem que dançar a música deles. Mas no Congo nunca vai dançar a música de Angolã. Estou aqui dentro, entrevistado a Melanga. É, é a temperatura. Estamos na rua 10, né? Não. Rua 11, desculpem. Estamos na rua 11. E a rua 11. O ambiente é este. A agitação é esta. É, esse é o ambiente. Temos aqui um espaço, Yokohama, que é um espaço recente, mas que viralizou aqui em termos de ambiente por causa do conforto que ele dá as pessoas. E eu gostaria que a gente chegue a essa cidade, mas é quase impossível por causa da notação que aqui está. Essa é a agitação da rua. Vocês podem observar. Está muito agitado. Ambiente bonito. Ambiente agradável, bonito. Então, uma coisa muito linda, uma coisa gostosa. Vê todo mundo a conviver. A comemorar o dia 8 de março, o dia da mulher. É assim que o pessoal está a conviver. E é algo maravilhoso, mano. É maravilhoso. Aqui cada um ouve a sua música. Olha, aqui cada um está no clima dele. Aqui o vizinho não pode estragar o pão do vizinho. Cada um está no seu canto, cada um respeita. Todo mundo sabe respeitar o espaço do outro. Tipo, gostas de uma música mais do tipo congolês, você senta no espaço onde estão vendo essa música. Mas também como a gente vê, aqui no espaço à frente de Yokohama, a música é outra. E ninguém se incomoda porque estamos em um clima de convivência. É um clima de festa. É um clima de festa. Dia 8 de março, dia da mulher, né? Sempre que há. O clima é este. Aqui no Palácio. Olha, isso não é um barco. Estamos numa rua. Estamos numa rua. E quando pegamos a imagem geral da rua... Olha, tem carro, Duno. Tem carro para passar. Esse é um ambiente de festa, um ambiente de alegria, de satisfação. Então, não há nada de anormal. É uma coisa boa. Conviver sem fazer confusão. Sem se meter com ninguém, sem brigar com ninguém. Este é o espírito vivido aqui dentro do Palácio. É o espírito de harmonia, de festividade. Respeito acima de tudo. Nós vamos continuar. Vamos embora. Uma coisa bonita, uma coisa bem organizada. Pessoal todo calmo, sereno. As mulheres com trais africanos. Oi, rapazes também. Todos bem apresentados e vestidos. Cada um no seu canto. Todo mundo a se respeitar. Viver em harmonia. Isso é o que mais importa. Nós vamos para o céu, está tudo bem. As vinhas não voam, está tudo bem. Se nós estermos cairmos de novo. Mano, eu estou aqui com o Cris. Cris, como é que estás? Está tudo bem, irmão. Quanto tempo você me vê? Três anos, não é? Três anos já. Três anos você me vê? Três anos. Já, três anos. Acho mais. Três anos. Três anos. Três anos. O Cris é produtor musical. Presidente aqui no Palanca. Depois, ele vai falar mais um pouco daquilo que ele é. É um produtor de mão cheia. Alguém com respeito muito. Cris, é bom te rever, meu amigo. Que está a comemorar como Palanca. Nós aqui estamos a fazer sentir as mulheres africanas. Não só angolanas. Africana. Porque o Palanca encontramos várias raízes. Então, estamos a comemorar a mulher africana, não só angolana. Porque as nossas angolanas estão em casa a dormir. É verdade. A mulher angolana está em casa a dormir. Não, Palanca está de parabéns. Parabéns ao Palanca. Feliz dia da mulher. Obrigada. Feliz dia da mulher. Obrigada. Muito obrigada. Tu vai gostar, né? Por estar aqui neste lugar. Deus seja louvado. Porque são muitos que queriam chegar nesse dia a não chegar. Então, se Deus me permitiu chegar aqui, é porque estou de boa bênção. Obrigada. Qual a tua mensagem para outras mulheres? Que esse dia seja de muita força, que se repite. Porque esse é um dia de mulher. Mulher batalhadora, independente, trabalhador. É um dia que eu nem sei como me expressar esse dia. Que Deus abençoe. Conheces um bairro que festeja o dia 8 como Palanca? Enquanto a música alta toca, enquanto as pessoas estão sentadas na mesa, a comer, é possível observar aí o mestre, não é? A preparar o seu cabrité. O pessoal lá está em volta, não é? Cada um para comprar aquilo que é a sua parte no cabrité. No entanto, é assim que é o Palanca. Dia 8 de março, os negócios, principalmente a comida tipicamente africana, o cabrité, a quicuanga, o macaiabo, o maboque, tem muita saída. Então, há muitas vendas de alimento aqui no Palanca. Então, o dia 8 de março também tem um papel comercial a nível de Palanca. Então, isso é muito importante. É uma questão de visão. Quer dizer, os visionários conseguem vender, conseguem fazer dinheiro, aproveitando a grande aglomeração e a grande adesão populacional. Então, no entanto, isso é muito forte. É o lado que os nossos irmãos têm, o lado do negócio, o lado da visão. Enquanto os muitos estão distraídos, eles estão aqui a fazer as suas vendas normalmente. E amanhã estarão com o seu cofre cheio, enquanto os distraídos que estão a dormir vão reclamar que o país está mal e que estamos na miséria. É assim, família. Peguem aí a visão, ok? No Palanca você não passa fome. A qualquer momento, zero hora, uma hora da madrugada, duas horas da madrugada, aqui você come normalmente. No Palanca é assim. Palanca está de parabéns. Vamos embora, família. Estamos na rua do Maracanã. Esta é a rua do bar Maracanã. A rua está extremamente cheia. Está lotada a rua. A rua do Maracanã. Se vocês observarem como é que está a agitação. Está extremamente agitado. Está estupendo. Lá dentro, não se fala. Não há espaço lá dentro. O pessoal encara o dia 8 de março, muito a sério. Lembra este dia muito a sério? O pessoal vive este dia, não é? De corpo e alma e espírito. As pessoas aqui no Palanca respeitam este dia. Você pode observar aí como é que o ambiente está. Vê a agitação. As pessoas felizes, alegres, agitadas. É algo diferente, é algo contagiante. A alegria do povo do Palanca é contagiante. Vocês podem observar. Vejam lá. Isto é inédito. Aqui estamos frente ao Maracanã. Estamos frente ao Maracanã. Existe lama aqui, mas o pessoal nem quer saber da lama. Porque o mais importante é o ambiente que está a ser vivido. Ou seja, é o dia que está a ser vivido. O espírito do dia 8 de março apoderou-se de todas as mulheres. E elas estão a viver o seu dia. E nada vai tirar essa alegria delas. Falando disso, elas estão passadas aqui mesmo ao meu lado. Feliz dia da mulher. Obrigada, mano. Como é que te chamam? Salena. Qual a tua mensagem para outras mulheres? É só para não se comportar. Esse mês aqui é nosso mês. E é só... É nosso mês, não tem como. Vocês mulheres têm dia 8, têm o mês todo. Mas isso não é batota. Não é mês todo. Mas isso é batota. Não, não é batota. Não faz isso. De dia 1 para mim, de dia 1 até dia 31 é nosso mês. É nosso mês? É. Mas também não daria só 5 dias para homens também? Não, não tem. Esse mês aqui é nosso? Não, não tem. É? Não, espera nosso mês. Tá bom. E hoje assim, o ambiente é onde? Eu estou aqui, nesse lado do que? Do Mar Cana. Ok. Estamos aqui. Boa continuação. Obrigada. Tchau. Tchau. O cameraman vai pegar agora. Olha a movimentação. Todo o pessoal de trás de africano. Veja lá. O espaço lá dentro já está lotado. Mesmo assim, as pessoas querem entrar. Boa noite. Como te chamam? Não, não tem. Não, não tem. Qual é a tua mensagem para outras mulheres? É nosso dia, ela tem que divertir, não tem como. E hoje é onde? É mesmo aqui na Maracanã. Nos Maracanãs? Sim. Tá bom. Deuxiça a bênção. Deuxiça a bênção. Vamos. Papa, eu disse Lelo, falando com a craque. Merci. Muito obrigado. O pessoal, não tem a fala em Angola. Eu não sei se você não é Angola. O pessoal, não tem a palavra. Mas não, Lelo vai entender que não. Jésar na boca. O cara não vai ser a Kimia. Lelo, seus comentários. Falando com a craque. Sapu a craque. Popula a craque. Em Deus, ele vai ser assim. A gente, ele vai ser assim. A craque. Ele acabou de dizer que ele está em Angola, está vivendo como angolano E ele está feliz porque já saiu de várias zonas A procura de um ambiente igual ele disse que palanca é o fim Palanca fechou mano, palanca fechou É diferente bro, palanca é diferente Vamos explorar mais um pouco, vamos caminhamos um pouco A pessoa está feliz, está alegre, é normal de filmar É o dia da mulher É normal Mestre, estamos a filmar Estamos a filmar É só para ver que aqui A Xicuanga, o Cabrité Sim, Cabrité, não é? Cabrité é quanto? 3 mil Quanzas O Cabrité aqui é comercializado a 3 mil Quanzas Você vê que as pessoas estão aqui a conviver E além de conviver, compram o Cabrité para poderem se alimentar Porque ninguém, costumam dizer que o saco vazio não fica em pé Então está aí a prova de que o palanca é diferente O palanca é diferente, é um bairro mais diferente da Angola É um bairro onde você encontra o Cabrité, encontra o Maboquei, encontra o Macaiabo Poxa, minha mãe, tudo isso Poxa, nunca em vida E a senhora me empurrou, visto? Me empurrou, bro Isso é incrível, mano Me empurrou, meu irmão Enquanto algumas pessoas saem e abandonam o espaço Para poderem ir em outros pontos de convívio Existem pessoas que estão também a entrar Do mesmo jeito que as pessoas saem Há quem entra para o espaço Que é para poder conviver No entanto, há vários pontos aqui Tem o Barcelona Depois do Barcelona Vamos também para o Maracanã Vamos para o Maracanã Agora estamos aqui no sunga diferente Este ambiente vivido no dia 8 de março aqui no palanca É um clima de muita alegria Eu saio daqui do palanca Saímos daqui do palanca com um grande aprendizado Uma grande lição Porque nós observamos claramente Que a cultura aqui do palanca é uma cultura muito forte É um povo que não aceita ser engolido Pela globalização pelo ocidente É um povo com uma cultura muito forte Desde a sua gastronomia Desde a comida E também desde as vestimentas O vestuário No entanto, é algo que nós Devemos aprender com este povo aqui do palanca Algo positivo Não ser engolido pela globalização Não ser engolido pelo ocidente Você manter a sua essência A sua origem E isso é o que mais importa Muito obrigado pelo suporte Estou contigo Mauro Dixi Nosso irmão Mauro Dixi Siga aí No Facebook Mauro Dixi Não é? Sigam o Mauro Dixi Apoio a carreira do Mauro Dixi É o nosso parceiro É o nosso irmão É o nosso puto E está sempre aqui conosco Para lhe dar garra Dizer que esta reportagem Só está a acontecer Porque ele Nos pressionou Diz Vocês têm que vir aqui Dia 8 de março Porque vocês Nunca viram O que vocês vão ver no palanca Dito certo E nós hoje vimos algo impactante Desculpe E nós temos algo Em